Olá, meus amores! Gente, vamos fazer mais um artesanato com uma garrafinha dessa, tá? Essa aqui é uma garrafa pequena, acho que ela deve ser de uns 3 litros, eu acho. Não é um galãozão grande, não. A gente vai fazer aqui um porta-recado pra botar assim, de trás da porta, próxima a porta, pra colocar as cartas, tá? Bem facinho esse aqui, a gente vai usar barbante pra cobrir ele. Ó, eu passei a fita aqui e vou cortar aqui. Aí aqui atrás eu coloquei essa alçazinha aqui que a gente vai colocar lá no prego. Pode ser até menor, mas eu fiz a minha sim. Vou baixar aí, tá bom? Olha só, eu vou usar esse barbante aqui, gente. Barbante de algodão pra colocar e cola branca. Tem umas florzinhas aqui também que eu vou usar. Então, a gente vai lá cortar aqui o galão. As meninas que tem medo de usar estilete, pode usar aí só tesoura mesmo pra cortar. Desse jeito aqui, a gente vai deixar a fita. Vou limpar aqui. Aí a gente vai pegar o barbante, vai cortar, é assim, um metro, metro e meio. A gente vai dar primeiro nozinho aqui, marrer aqui, pra gente vir dando a volta aqui. A gente vai começar a passar o barbante aqui. Vai passando cola de papel. Vai juntando até... Você pode só deixar do jeito que eu já fiz, cortadinho. Bota umas florzinhas. Mas se você quiser mais bonitinho, vai ter que fazer um trabalho aí. Olha só. E vai fazendo isso até fechar todinho, tá? Tem que cortar nessa parte aqui, vai cortando e vai fazendo todinho. Vou lá. Já coloquei aqui, ó. Tá? Barbante. Vocês podem colocar corda também, tá gente? Não é obrigado a ser barbante não, porque é muito fino e dá trabalho. Mas vocês podem colocar corda que é mais grusso, tá? A gente vai colar essa primeira aqui com a cola instantânea. Primeira filinha aqui. A gente vai vir colando. Um jeitinho. Essa primeira. E aqui dá mais trabalho, é só essa primeira aqui, tá? Porque tem que ser bem na bordinha, pra dar certo. Você pode pintar, você pode deixar branco. E aí Olha só, como foi que ficou. Ficou assim. Vou deixar aqui essa parte branquinha mesmo. E eu tenho aqui essas florzinhas aqui pra gente colar aqui. Pra ficar mais bonitinho. Florzinhas de EVA, mas você pode colar aqui florzinhas de... Artificial, aquelas que a gente compra, né, gente? Colar um aqui e outro aqui. Gente, é uma maneira fácil. Qualquer pessoa faz. O custo é bem baratinho. E é tão útilzinho, um porta-treco desse aqui, um porta-recado, porta-correspondência. Quando a gente tem, a gente vê o quanto ele é útil. Vou colocar aqui também duas florzinhas aqui. A gente coloca aqui uma... Rola. Você põe lá na porta, lá. E serve pra... Você põe um prego lá na porta, olha só. E pronto. Aqui você tem seu... Olha só. Dentro é grande. Coloca suas correspondências. Né? Que tem durado aqui assim. Você coloca aqui o seu recado, a caneta. Pode colocar a caneta aqui. Assim. Pronto. E aqui você põe suas caixinhas que tá chegando lá no seu... Na sua porta. É essa a ideia, tá, gente? É um porta-recado feito com garrafa, tá? Que tem um pelinho aqui do... Ficou assim, tá? Bem legalzinho. Você pode tanto pintar como colocar barbante de cinzal também. Aquele rústico. E é isso, gente. Muito simples e muito fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Vocês estão vendo, gente? Não precisa de muita coisa pra reutilizar uma garrafa dessa. E fazer uma... Uma coisa que é útil. Porque um porta-carta... É... Correspondência é muito útil. Ou um porta-recado. Bem facinho de fazer. Com custo bem baratinho. Aqui você pode usar aquelas florezinhas mesmo que a gente compra. Que essa aqui eu já tinha. Que é de EVA. E beijos. Tá, gente? Muitas bênçãos aí pra todos os meus inscritos. Que Jesus abençoe vocês grandemente. E faça que é bem facinho de fazer. Pode substituir o barbante aí por tinta. Ou outra coisa qualquer aí que vocês quiserem. Tá bem? Beijo, beijo. Muitos beijos. Olha só como ficou bem fofinho o nosso porta-correspondência ou carta. Tchau. Beijo, gente. Fica com Deus, tá? Fiquem com Deus, tá? Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.